Alemão, boa jogada, lindo lance do alemão, cabe o chute preferiu, o toque na esquerda, bola é bola e o Jean-Carlo chegando para o gol! Gol do Brusque! E... Jean-Carlo, presença diária do artilheiro, nos acréscimos do primeiro tempo aos 46 minutos, agora que jogada do alemão, hein? Bola tocada na esquerda, rolada para o Jean-Carlo, que de carrinho, é preciso conferir o posicionamento do Jean-Carlo, se estava ou não atrás da linha da bola, o fato é que um gol valeu, o Brusque empatou, está tudo igual no Orlando Scarpelli, Festa do Jean-Carlo, um para o Figueirense, um para o Brusque!